Nesse vídeo aqui eu vou falar de seis coisas que o paciente renal crônico em diálise não deve fazer de jeito nenhum. Fica até o final que eu vou contar isso hoje pra você. E sejam novamente bem-vindos ao canal Nefrologista. Eu sou o Dr. Roberto Galvão, aqui eu trato da saúde renal com foco na prevenção. A primeira coisa que você não deve fazer estando em diálise é tomar suplementos por sua própria conta e risco. Por que nós temos aqui uma capacidade filtrativa dos rins diminuída e tudo que você tomar a mais por sua conta, sem nenhum tipo de supervisão, sem o médico saber, isso vai acarretar no acúmulo dessas substâncias trazendo riscos pra sua própria saúde. Vou dar aqui um exemplo, é muito modinho hoje em dia os suplementos com magnésio. Tem muita gente aí propagando a ideia de que magnésio é bom pra tudo. Aqui nas lives, a galera me pergunta direto, ó, ah, doutor, eu posso tomar magnésio? E a resposta é, você deve tomar apenas se houver indicação por parte do seu médico, se houver uma deficiência de magnésio. Porque o magnésio é um sal mineral que não está sendo filtrado pelos rins. Se você tomar por sua conta, ele vai se acumular no sangue de tal forma que você pode ter uma intoxicação por magnésio. Galera lembra sempre do potássio que dá arritmia, que é perigoso, que pode fazer muito mal, só que o magnésio também pode causar aquelas arritmias graves, então não tome suplementos por sua própria conta e risco. A segunda coisa que você não deve fazer é deixar de avisar a sua equipe, o médico, o enfermeiro, o pessoal da clínica, sobre procedimentos e intervenções de outros médicos. Aqui eu vou dar exemplo de exames, por exemplo, cateterismo, algumas internações para fazer tomografias, uso de contrastes, porque o seu médico da diálise, ele precisa bolar algumas estratégias para poder lidar com essa situação. Outro exemplo aqui são cirurgias, tem cirurgia que é marcada e aí precisa organizar o dia certo da diálise, se pode usar heparina, se não pode usar heparina, porque vai ter perfuração, vai ter corte, ou uma biópsia, enfim, coisas que podem levar a sangramento, você precisa avisar também com antecedência o seu médico. E em terceiro lugar, ainda nesse item aqui de avisar o seu médico, toda e qualquer receita que você receber de outro médico, não estou aqui nem falando de automedicação, que aí está totalmente condenado, você não deve se automedicar, mas mesmo tendo uma receita de outro médico, por exemplo, antibióticos, comunique o médico da diálise, porque muitas vezes precisa ajustar a dose para a sua função renal. A terceira coisa que você não deve fazer de jeito nenhum é faltar nas sessões de hemodiálise, ou ainda ficar pedindo para o técnico ali diminuir o tempo da sua diálise, porque isso traz um grande prejuízo, é o chamado prejuízo invisível, invisível, é silencioso, você não percebe, ninguém percebe, mas ao longo do tempo faltar na diálise, diminuir tempo, você está diminuindo a sua filtração que a máquina está te oferecendo, você está deixando de receber tratamento, você está boicotando sua própria saúde, porque a máquina remove toxinas, ela depende de um tempo para acontecer para remover com eficiência as toxinas, remover o potássio, remover excesso de magnésio, remover o fósforo. Se você ficar diminuindo o tempo, faltando na diálise, no longo prazo, essa redução acaba impactando num aumento de risco de complicações cardiovasculares, infecções e degenerações. Então, não roube o seu tempo, não peça. Claro, se for uma urgência, olha, hoje eu tenho um compromisso, é aniversário da minha filha, uma coisa, uma vez no ano, uma coisa muito excepcional, ok, negocia, ninguém vai ali te prender na máquina, mas não fica fazendo isso toda hora, porque o prejuízo, na verdade, é todo seu. A coisa de número 4 que você não deve fazer é exagerar nos adoçantes. E aqui não tem polêmica, eu não vou falar de risco de câncer, que é polêmica, alguns acham que sim, outros que não, que o adoçante, ele piora a insulina do corpo, que você pode ganhar mais peso, eu não vou entrar nisso. Eu, na verdade, eu não gosto de adoçante, porque ele me causa muita sede. Qualquer adoçante que eu uso, ele deixa a minha boca amarga, a boca ficar seca, fica esquisita, e eu levo muito tempo pra tirar esse gosto ruim da boca, e o nosso instinto pra tirar gosto de coisas ruins da boca é tomar água. Lembrando que o paciente em diálise, a maioria não pode tomar muita água, tem uma restrição hídrica, então, pra mim, o adoçante, ele vai piorar muito a questão desse ganho de peso entre as sessões de diálise. Se você não for diabético, utilize ali um açúcar na menor dose possível, procure não ficar adoçando tudo, aquele monte de cafezinho toda hora com várias gotas de adoçante, porque isso causa muita sede e você vai acabar tomando muita água. A coisa de número 5 que você não deve fazer é continuar com aquele velho medo de praticar atividade física. O prejuízo de não fazer é maior do que o risco de fazer. Essa é a primeira mensagem. E assim, muita gente entra aqui nas lives, nos vídeos, com comentários medrosos. Ah, eu tenho medo, insegurança, pode acontecer alguma coisa, será que eu devo, o aparelho, como é que eu faço, tudo. Gente, faça uma atividade física, ela vai trazer vários benefícios, desde o controle da pressão arterial melhor, melhora da função cardíaca, melhora do controle da glicemia, você vai reduzir ansiedade, vai reduzir depressão, que são muito comuns na hemodiálise, você vai melhorar aquela sensação de bem-estar e, é claro, você precisa conversar com o seu médico para ver o tipo de exercício que você pode fazer, precisa fazer alguns exames, ver a parte cardíaca, de repente, um teste ergométrico, um ecocardiograma, ver a sua função cardíaca. Estando tudo ok, matricule-se numa academia, pode fazer musculação, pode fazer exercício cardio, é claro, tudo com a sua devida proporcionalidade ali da sua capacidade física, com o profissional te supervisionando, e, em breve, eu vou fazer até um vídeo falando sobre isso melhor aqui no canal. E até para acompanhar esses novos vídeos do canal, não se esqueça da sua inscrição e ativação do sininho das notificações. E a coisa de número 6 é não tome anti-inflamatórios, só que esse é um assunto que merece um outro vídeo, não saia aqui do canal, continue agora mesmo clicando nesse quadradinho aqui do lado, não se esqueça da inscrição do canal, clicando nessa outra bolinha aqui. Volto em breve com um novo vídeo, um grande abraço.